Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Vem Crochetar! No vídeo de hoje, vamos estar terminando a nossa passadeira. Já começamos esse modelo, essa passadeira, esse trabalho. Nós já começamos, já tem a primeira parte aí no canal e hoje nós vamos estar terminando a nossa passadeira. Esse já é o segundo vídeo, tá? Se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou estar deixando na descrição aqui pra vocês o link da primeira aula, tá? E também vou estar deixando o link do tapetinho que já está disponível na descrição do vídeo, certo? Então, eu já te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas também possam ver esse trabalho. E deixe o joinha aí pra mim, tá bom? Então, é isso. Vamos dar continuação aqui ao nosso trabalho. Então, vamos continuar a nossa aulinha da onde a gente parou, né, na aula passada. Nós paramos aqui nessa carreira na cor laranja, tá? Olha, a nossa passadeira está bem grande, olha. Certo? Então, aqui a gente parou na nossa aulinha passada. Agora, a gente vai continuar a nossa peça da onde a gente parou, certo? Meus amores, nós vamos começar aqui com o nosso barbante na cor vermelha. Vamos começar do lado aqui, ó, desse ladinho de cá, ó, nesse cantinho aqui que a gente vai começar, tá? Indo pra parte menor e depois vindo aqui pra parte maior, certo? Essa é a parte maior da nossa passadeira. Então, a gente vai começar a trabalhar aqui nesse cantinho de cá, subindo aqui nessa parte e depois a gente vai virar aqui, certo? Pra gente começar sempre do mesmo lado. Pode ser de qualquer um desses dois lados, tá? Aqui, ó, a parte menor, né, tá aqui do lado de baixo, onde a gente começou essa parte aqui do meio. E também tem essa parte aqui, ó, o importante é que comece no cantinho e no primeiro na parte menor e depois vindo aqui na parte maior pra gente ter o mesmo lugarzinho, tá? Porque se vocês começam nesse cantinho de cá e primeiro vocês vão pra parte maior e depois pode dar algum errinho aí na hora que a gente estiver fazendo as nossas carreirinhas junto, tá bom? Então, vamos começar todo mundo nesse cantinho de cá. Meus amores, eu vou colocar aqui o trechinho do nosso tapete menor, que é esse tapetinho aqui, ó, que nós já temos a videoaula dele no canal, tá? Eu vou colocar esse pedaço aqui, ó, que eu gravei junto com vocês. Eu vou tá colocando o trechinho aqui nesse vídeo e vocês vão fazer do mesmo jeitinho que eu tô ensinando nesse daqui, tá bom? Conforme eu for fazendo as carreirinhas, eu vou voltando e mostrando pra vocês como que tá ficando na passadeira. Mas eu vou seguir o mesmo passo que eu ensinei pra vocês nesse daqui, tá? Então, vocês seguem o que tá aqui adiante no vídeo, que é quando eu ensinei no tapetinho menor. Eu só tô avisando pra vocês que é o tapetinho menor, que às vezes vocês vão ver o tamanho e falar, nossa, mas não era a passadeira, agora é o tapete? É porque agora eu vou tá colocando os trechinhos do tapete, certo? Pra vocês acompanhar do mesmo jeito. Depois a gente vem trabalhando aqui e mostrando pra vocês como que tá ficando aqui na nossa passadeira, tá? Então, acompanha aí na frente o trechinho do nosso tapete e eu já volto mostrando aqui pra vocês como que vai ficando na passadeira, tá? Vão seguindo certinho aí, não precisa ter medo, é só seguir o que eu tô fazendo no tapetinho, certo? Vamos lá! Então, aqui eu vou fazer a minha laçadinha inicial e vou pegar aqui num cantinho que desce pra lateral menor. Aqui nesse cantinho, ó, no primeiro, ó, tem o primeiro ponto perto aqui de dentro do buraquinho, ó, o primeiro e o segundo pontinho, ó. Primeiro seria esse, esse é o segundo pontinho. Eu vou pegar nesse segundo ponto. Aqui nesse pontinho, eu vou fazer um ponto baixo e mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. Esse é o primeiro pontinho alto aqui da nossa carreira, tá? No segundo ponto. Vem no próximo ponto, que seria o primeiro ponto, e aqui eu faço mais um ponto alto. Então, já trabalhei dois pontos altos aqui. Aqui dentro desse espacinho, eu vou trabalhar mais três pontos altos. Ó, um, dois, e três pontos altos. Pra mim, ficar aqui com um total de cinco, tá? Olha, um, dois, três, quatro e cinco. Dois aqui nesses pontos e três aqui dentro, ficando com um total de cinco pontos. Depois, eu vou tá fazendo duas correntinhas. Vou ajeitar aqui o meu tapete, que agora a gente vai descer na lateral menor. Dentro desse mesmo espaço, eu ainda vou trabalhar dois pontos altos. Pessoal, presta atenção aqui, tá? Olha, eu coloquei três pontos aqui dentro. Só que agora, eu vou colocar apenas dois. Nessa carreirinha aqui, a gente tem essa adaptação. É uma adaptação que a gente tá fazendo aqui pra dar certo em nossos pontos. Então, aqui eu coloquei três pontos dentro do espaço. Fiz duas correntinhas e coloquei dois pontos dentro do espaço, apenas dois. Aí, agora, eu venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto. Já tô trabalhando por cima desse fio aqui, ó, pra só cortar ele. Ó, um ponto alto. No próximo ponto, apenas um ponto alto. E no próximo ponto, também, um ponto alto. E agora, eu fiquei aqui com cinco pontos. Porém, dois aqui dentro e um em cima de cada ponto, certo? Então, dá uma diferencinha desse lado pra esse lado aqui, certo? Olha, deixa eu mostrar mais uma vez. Aqui, a gente fez dois em cima dos pontos e três aqui dentro. Fiz duas correntinhas. Aí, aqui, eu fiz dois aqui dentro e três aqui em cima dos pontos, tá? É uma adaptação, por isso, dessa diferença no canto. Depois de fazer os meus cinco pontos aqui do canto, eu vou fazer uma correntinha. Pulo aqui um pontinho de base e no outro, eu faço um ponto alto. Depois de fazer esse ponto, eu faço uma correntinha. Pulo um ponto de base e no outro, eu vou fazer o total de sete pontos altos, pessoal. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Fiz sete pontos altos. Depois de fazer os sete, eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base no outro, novamente, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base no outro, eu começo a trabalhar de novo os sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos, certo? Tá ficando assim, ó. Sempre entra um bloquinho de sete, o outro bloquinho vai ter esse pontinho sozinho, entre uma correntinha e a outra. Dessa forma. Fiz os meus sete, novamente, uma correntinha, pulo um de base, faço um ponto alto, faço novamente uma correntinha, pulo um de base. E começo a trabalhar os sete pontos mais uma vez. Vou fazer aqui esses sete pontos, fiz os sete pontos, eu faço uma correntinha, pulo um de base, faço um ponto alto, faço uma correntinha, pulo um de base, e no próximo ponto eu faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. E aqui eu já fiz três pontos altos, vocês lembram que a gente começou aqui, ó, com cinco pontos no cantinho. Todos os cantinhos vai ter cinco pontos, tanto desse lado como desse, tá? Então, aqui eu já fiz três pontinhos, aqui dentro eu faço mais dois, e assim eu fico com cinco pontos, como a gente começou a lateral, ó. Cinco pontos, certo? Depois de fazer os meus cinco pontos, eu faço duas correntinhas, e vira aqui o meu trabalho pra gente trabalhar a parte maior. Bom, começando a parte maior, pessoal, a gente vai precisar de três pontos aqui dentro, porque senão vai faltar um pontinho. Então, aqui dentro eu vou colocar três pontos altos. Um, dois, e três. Coloquei esses três pontos aqui dentro, eu venho no próximo ponto e faço um ponto alto, e no próximo ponto também, um ponto alto. Dessa forma, eu fico aqui com cinco pontos, três aqui dentro, e um em cima do primeiro e um em cima do segundo, certo? Então, ficou cinco aqui, e aqui também ficou cinco. Depois de fazer os meus cinco pontos, eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no outro eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um de base, e aqui eu começo a trabalhar aqueles sete pontos altos, tá? Fiz os sete pontos, eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base, e faço um ponto alto. Faço novamente uma correntinha, pulo um de base, e no próximo eu começo os meus sete pontos altos. Então, aqui, agora eu vou fazer os sete pontos aqui, depois dos sete eu faço esses espacinhos de novo, igual a gente fez aqui, ó. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, faz sete pontos. Uma correntinha, um ponto alto, sete pontos de novo, tá? Então, aqui eu vou trabalhar desse jeito, com sete pontos, separando os sete pontos por esses espacinhos aqui, ó. Por esse espacinho. Sempre que eu fizer sete, eu faço esse espacinho aqui, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Depois, sete pontos de novo. Vou fazer essa lateral, até chegar novamente aqui no cantinho, pra mim fazer o cantinho junto com vocês. Tô chegando aqui no cantinho, meus amores, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Depois desse canto, eu vou contar os primeiros bloquinhos de sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Eu fiz seis bloquinhos com sete pontos cada bloquinho. Seis bloquinhos, tá? Depois de fazer o sexto bloquinho, eu já fiz uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. E já fiz dois pontinhos altos aqui, ó. Nos últimos pontos que sobrou, ó. Dois pontos altos. Depois de fazer esses dois, aqui dentro do espaço, eu ainda faço mais três pontos. Pra ficar o total de cinco pontos aqui no canto. Dessa forma. Fica aqui cinco pontos altos, com três pontos aqui dentro. Tá? Então, cinco pontos. Depois de fazer os cinco, eu faço duas correntinhas. E vamos começar na lateral menor. Na lateral menor, eu faço apenas dois pontos aqui dentro mesmo. Faço dois pontos altos. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Vou pegar esse pontinho aqui que ficou meio errado. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, mais um ponto alto. E assim, eu fico com cinco. Dois aqui dentro e um em cada um desses três pontos aqui. Dessa forma, cinco pontos altos aqui no cantinho. Depois de fazer os cinco, eu faço uma correntinha. Pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base e faço um ponto alto. E aqui nesses pontos altos, eu já começo a trabalhar os meus sete pontos novamente. Fiz, então, aqui os sete pontos. Faço uma correntinha. Pulo um de base e novamente um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base e os sete pontos mais uma vez. Vou fazer essa lateral menor, pessoal, dessa forma, tá? Trabalhando sete pontos. O espacinho entre eles, que é essa correntinha. Esse ponto alto e a correntinha. Novamente, sete pontos. Aqui faz o espacinho. E novamente, mais sete pontos, tá? Nessa lateral aqui menor. Vou fazer ela do mesmo jeito que a gente fez essa daqui. E já volto pra gente fazer essa parte aqui. Chegando aqui no finalzinho do canto, ó. Ficou assim, pessoal, olha. Tá? Sete pontos altos separados por uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. Fiz, então, o total de três bloquinhos, ó. Um, dois e três. Três bloquinhos de sete. Aqui no finalzinho, já fiz três pontos altos. Dentro desse espaço, eu ainda faço mais dois pontos altos. E assim, fica com um total de cinco. Faço uma, duas correntinhas. E dentro desse espacinho, eu vou trabalhar o total de três pontos altos, tá? Três pontos altos do lado de cá, ó. Aqui a gente fez só dois, completou os cinco. Fiz duas correntinhas e fiz três pontos aqui dentro. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, também, apenas um ponto alto. E assim, já fico aqui com cinco pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um de base e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base. E começo os sete pontos altos do lado de cá. Então, agora, é só seguir fazendo sete pontos. Fazendo o espaço entre os pontos. Olha aqui, esses espaços aqui. Novamente, sete pontos altos. Um espaço, sete pontos altos. E assim, concluir toda essa parte aqui. Volto no finalzinho pra gente fechar a nossa carreira juntos. Aqui no final da nossa carreira, pra gente fechar ela, mas deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Ó, depois daquele bloquinho de cinco do cantinho, tá? Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis bloquinhos com sete pontos altos. Cada bloquinho tem o total de sete pontos altos. Aí, aqui eu já fiz uma correntinha, pulei aqui um ponto de base, fiz um ponto alto, fiz outra correntinha aqui, ó. E agora, vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui naquela correntinha onde a gente fez o primeiro ponto alto. Dessa forma. E aqui ficou um pontinho aqui, e aqui também um ponto alto, tá? Então, os pontos dá certinho, pessoal. Se você tiver feito a mesma quantidade de carreiras, vai dar certinho, tá? Não vai ter erro. Certo? Então, aqui, a gente fechou a nossa primeira carreira na cor vermelho. Então, assim ficou finalizada a nossa primeira carreira aqui na cor vermelho, pessoal. Quero mostrar todos os cantinhos aqui pra vocês, ó. Seguindo o passo a passo aí, vai ficar assim, ó. Com cinco pontos altos dos cantinhos, ó. Cinco pontos altos, tanto nessa parte aqui, como nessa outra parte aqui, ó. Tá? Cinco pontos altos. Olha só. Certo? Ó, dois aqui, três aqui dentro, né? Faz cinco. E do lado de cá ao contrário, ó. Três aqui em cima e dois aqui dentro. Então, seguindo o mesmo passo a passo aí, tá? Do tapetinho pequeno. Eu tô fazendo aqui a minha passadeira. Tá ficando assim, ó. Bem grande, né? A nossa passadeira. Não dá pra mostrar tudo. Mas no finalzinho eu vou mostrar ela completa pra vocês ver como que vai ficar a nossa passadeira. Certo? Ó, tá ficando assim por enquanto. Então, vamos continuar aí com o passo a passo do tapete pequeno, tá? Vamos seguir a mesma coisa e assim a gente vai conseguir fazer a nossa passadeira. Eu vou fazendo a minha aqui e vocês vão fazendo a de vocês. E voltamos no finalzinho do vídeo pra mostrar o resultado aqui da nossa passadeira. Vamos continuar. Vou fazer duas correntinhas pra ser um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Também no próximo, um ponto alto. E aqui dentro desse espaço eu vou trabalhar dois pontos altos. A partir de agora, tá? Nas próximas carreiras nós vamos trabalhar assim, ó. Sempre que eu chegar em um canto, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, como eu estou fazendo. E chegando aqui dentro do espacinho, eu vou trabalhar mais dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Então, todos os cantinhos serão assim. Ó, trabalha ponto sobre ponto. Faz dois pontos aqui dentro, duas correntinhas, dois pontos altos e volta a fazer ponto sobre ponto. Fazendo um ponto pra cada ponto de base. Se eu tinha cinco pontos aqui no canto, se eu tinha cinco pontos, agora eu tenho sete. Porque eu fiz um sobre cada um e aqui dentro eu fiz mais dois. Então, eu tenho sete pontos aqui agora. Vou fazer uma correntinha. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Em cima aqui dos pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. Então, nessa parte aqui do meio do nosso tapete, nós vamos trabalhar a mesma coisa. Sete pontos altos, separado por uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Ó, sete pontos altos. Vou repetir a mesma coisa, ó. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, sete pontos altos de novo. Então, é a mesma repetição. Estou repetindo a carreira, ó. Tá? Vou repetir esse pedaço aqui e volto no canto mais uma vez pra vocês verem como que vai ficando o canto. Fiz aqui, pessoal, a repetição da carreira, tá vendo? Tudo igualzinho, ó. Tudo do mesmo jeito, olha só. Sete pontos altos, um pontinho ali separado, sete pontos altos, um pontinho separado, sete pontos altos. Já fiz aqui um pontinho separado. E cheguei no canto. O canto é a mesma coisa. Eu sigo ponto sobre ponto. Aqui dentro eu faço mais dois pontos altos. Então, vamos lá. O ponto sobre ponto. Tá? Se eu tenho cinco pontos aqui, vai ficar com cinco pontos também. Ponto sobre ponto, né? Ó, cinco pontos altos. Aqui dentro eu faço mais dois. Fiz ponto sobre ponto. Aqui dentro eu faço mais dois. Então, nossos cantinhos serão assim, ó. Fez os dois? Faz duas correntinhas. E começa aqui dentro com dois pontos altos também. Tá? Então, aqui já coloco dois pontos altos. E sigo de novo ponto sobre ponto. Então, é dessa forma aqui que vai ficar os nossos cantinhos. Eu vou fazer toda a minha carreira desse jeito, tá? E volto com vocês pra gente dar continuação a nossa peça. Ficando assim um canto. Ponto sobre ponto, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Ponto sobre ponto. E de novo, repete a carreira do mesmo jeito da carreira anterior. Correntinha, sete pontos altos. E assim eu faço toda a minha carreira. Vou fazer aqui toda a minha volta. Tá? Toda a volta nos cantinhos também. Chegando aqui onde a gente começou, eu volto pra gente fechar a nossa carreira. Lembrando que todos os cantinhos, quando vocês encontrarem, vocês vão fazer assim, ó. Tá? Bem fácil, né? Bem simples. Vou fazer aqui o meu e já volto. Voltamos aqui, então, pra nós finalizarmos a nossa carreira aqui. Deixa eu só mostrar como que ficou. Olha, pessoal. Ponto sobre ponto, como vocês podem ver. E os cantinhos dessa forma. Ponto sobre ponto. Chegando aqui dentro, dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. E novamente, ponto sobre ponto, tá? Então, dessa forma, nós trabalhamos toda a nossa carreira. Chegando aqui no final. Vou desmanchar aqui pra fazer de novo com vocês. Depois do ponto alto, uma correntinha. E finaliza com um ponto baixíssimo. Tá? Assim nós finalizamos nossa carreira. E essas próximas duas carreiras, pessoal, vai seguir a mesma sequência dessas que a gente tá fazendo. Será assim, ó. Duas correntinhas pra subir o primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vamos trabalhar ponto sobre ponto. Tá? Olha, ponto sobre ponto. Por todos os pontos altos aqui no canto. Já fiz aqui ponto sobre ponto. Cheguei dentro do espaço, eu faço mais dois pontos altos. Dessa forma. Faço duas correntinhas. E novamente, faço mais dois pontos altos. Agora, eu vou virar aqui, né? Que eu vou pra esse lado. Então, aqui dentro, dois pontos altos. E sigo ponto sobre ponto. Depois de fazer os dois pontos altos dentro do cantinho. É só seguir novamente ponto sobre ponto. E assim a gente vai fazer o nosso canto. Ficando dessa forma aqui, pessoal. Tá vendo? Só segue ponto sobre ponto. Chegando aqui dentro, vocês fazem dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos de novo. E começa a trabalhar ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha vai ficar dessa forma. O restante aqui é uma correntinha. Um ponto alto em cima do ponto alto. Faço novamente uma correntinha. E ponto alto em cima de ponto alto. Só repetindo as carreiras anteriores. Então, eu vou, pessoal, fazer essa carreira aqui. Que é a terceira carreira na cor vermelho, tá? Pra mim aqui, ó. A terceira carreira de repetições. Deixa eu só fazer esses sete pontos aqui. Que eu vou explicar pra vocês. Então, aqui, ó. Tá vendo? Vai ser a mesma coisa. Mesma coisa das carreiras anteriores, tá? Aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser tudo igual. E chegando nos cantinhos, vocês vão fazer ponto sobre ponto por todos os pontos. Aqui dentro, dois pontos altos, duas correntinhas. E mais dois pontos altos. E segue ponto sobre ponto de novo. Então, eu vou fazer essa carreira que eu comecei aqui. Que é a terceira carreira. Vou terminar ela. E vou fazer a quarta carreira na mesma sequência. Vou chegar aqui, ó. Fechar com ponto baixíssimo. E vou fazer de novo ponto sobre ponto. Aqui dentro, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Vou seguir ponto sobre ponto de novo. E volto pra fechar outra carreira. Então, eu vou fazer. Já fizemos duas. Vou fazer a terceira e a quarta carreira. Eu já volto com quatro carreiras prontas. Tá? Nessa cor vermelha. Que é sempre seguindo a mesma sequência. Então, eu volto com quatro carreiras prontas. Pra gente dar continuação à nossa peça. Vou fazer a terceira e a quarta. E já venho aqui mostrando pra vocês o resultado da nossa quarta carreira. Voltando, então, aqui, meus amores. Deixa eu tentar mostrar aqui mais do alto pra vocês verem, ó. Como que está o nosso tapetinho. Tá? Ficando assim, ó. As quatro carreiras. Certo? Deixa eu organizar aqui de novo. Então, tá, pessoal. Já fiz aqui quatro carreiras. Vou mostrar pra vocês o cantinho. Pra que vocês não tenham nenhuma dúvida. Certo? Olha aqui. A terceira carreira a gente começou junto, né? Fazendo ponto sobre ponto. Fiz ela todinha. Vou mostrar os outros cantos, ó. Fiz a terceira carreira todinha. E aí, eu já comecei a quarta. Tá? Aliás, já tô terminando aqui a quarta. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira. Fiz duas correntinhas e fiz de novo, ó. Ponto sobre ponto. Aqui dentro. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. E continuei ponto sobre ponto. E ficou dessa forma aqui, ó. As carreirinhas, tá? É só repetições. Certo? E os cantinhos, tudo desse jeito aqui, ó. Só repetições. Então, agora, nós vamos fazer diferente, tá? Vamos ter uma pequena diferença aqui nessa parte. Então, já tô na quarta carreira. Agora, vamos começar a nossa quinta carreira. Eu vou fazer duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui, eu vou tá trabalhando o total de sete pontos altos. Sete pontos altos. Já fiz aqui três. Contando com as correntinhas. Três, seis. Fez seis pontos. Mais um ponto aqui. Sete pontos altos. Trabalhei sete pontos altos. Contando com as correntinhas. Faço uma correntinha. Pulo um de base. E faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo um de base. E aqui, ó. No último pontinho. Um ponto alto. E dentro aqui do espacinho. Eu trabalho mais dois pontos altos. Ficando dessa forma aqui. O começo da nossa carreirinha. Continuando, faço duas correntinhas. Ajeito a minha peça aqui pra não ficar torto. Sempre viro o tapetinho de vocês. Quando vocês for virar pro outro lado, pessoal. Pra não entortar. Tá? Então, já virei aqui a minha peça. E aqui dentro desse espaço, eu começo com dois pontos altos. Ó. Dois pontos altos. No próximo ponto, já faço um ponto alto. E assim, eu fico aqui, ó. Com três pontinhos igual aqui, ó. Três pontinhos. Faço uma correntinha. Pulo um ponto de base. No outro ponto, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo um ponto de base. No outro ponto, faço um ponto alto. E aqui, agora, eu trabalho o total de sete pontos igual aqui, ó. Tá? A gente tá espelhando. Esse lado, a gente tá espelhando ele aqui. Então, vou fazer aqui esses sete pontos altos. Três, aqui, ó. Sete pontos. Ficando assim o meu cantinho, ó. Certo? Fica esse lequinho aqui de três pontos. Um aqui em cima, dois aqui dentro. Duas correntinhas, dois aqui dentro e um aqui em cima. Dessa forma. E agora, eu vou repetir esse pedaço tudo igual até chegar no outro cantinho de novo. Pra mim fazer mais uma vez o cantinho junto com vocês. Pra vocês não terem dúvida, tá? Não errar. Então, aqui eu faço uma correntinha em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. E em cima dos sete pontos, sete pontos novamente. Esse pedaço aqui, a gente repete igual. A nossa mudança vai ser só aqui no... Como que é, gente? Nos cantos. Desculpa aí que tem hora que eu erra. Esqueço até o nome das coisas. Então, aqui, a nossa mudança vai ser só nos cantos, tá? Então, essa repetição aqui eu faço igual. Quando eu chegar no canto de novo, eu volto pra gente fazer mais uma vez junto. Pra não ter dúvida. Então, eu fiz aqui a repetição, ó. E já tô chegando aqui no cantinho. Aqui no cantinho, eu já comecei trabalhando sete pontos altos. Tá? Ó, chegou no canto. Faz aqui sete pontos altos. E agora, eu faço uma correntinha. Pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo um de base. E aqui, ó, no último ponto. Um ponto alto. Os pontos dão certinho, viu? Um ponto alto. Aqui dentro, eu faço duas correntinhas. Faço... Aliás, desculpa, pessoal. Faço dois pontos altos e depois duas correntinhas. Viro o trabalho, né? Pra consertar aqui. Aqui dentro, eu começo trabalhando dois pontos altos. Em cima aqui do pontinho, eu faço um ponto alto. E ficou assim, ó. O canto, sete pontos. Uma correntinha. Pulo um de base e faz um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base. Faz um ponto alto. E dentro do espaço, mais dois. Ficando com um total de três pontos. Faço duas correntinhas. Fiz dois pontos aqui dentro. E um em cima desse pontinho. Ficando com um total também de três pontos. Agora, eu faço uma correntinha. Pulo um de base. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base. E vou trabalhar os sete pontos altos. Desse jeito aqui, meus amores. Olha. Tá? Então, todos os nossos cantinhos. Vai ficar assim. Sete pontos. Um espacinho aqui de um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Pulando um ponto alto. Uma correntinha. Três pontos. Duas correntinhas. Três pontos. A mesma coisa, né? Uma correntinha. Pulo um de base. Faz um ponto alto. Uma correntinha. Pulo de base. Sete pontos altos. Então, todos os nossos cantinhos. Vai ficar assim. E o restante aqui da carreira. É a mesma repetição. Segue a mesma repetição. Tá? Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Sete pontos altos. E assim, eu sigo toda a minha carreira. Eu vou fazer toda a minha carreira. Essa é a quinta carreira na cor vermelho. E já volto aqui pra gente dar continuação a nossa peça. Voltando aqui. Nosso tapetinho ficou assim, ó. Na quinta carreira. Tá? A mesma repetição. A diferença é apenas aqui nos cantos. Que eu fiquei com sete pontos. Um pontinho sozinho. Três pontos altos. Aqui a mesma coisa. Três pontos altos. Um ponto sozinho. E sete pontos. Então, só o biquinho aqui, né? O cantinho que mudou. O resto, ó. Tudo igualzinho. Certo? Então, agora vamos finalizar a nossa quinta carreira aqui. Eu já fiz uma correntinha. E fechei com um ponto baixíssimo. Tá? Assim a gente finaliza a quinta carreira. Estamos na quinta carreira, meus amores. Na cor vermelho. Tá? E a nossa passadeira está assim, ó. Certo? Vamos continuar aqui a nossa passadeira. Vamos para a carreira de número seis. Na cor vermelho, tá? A gente está contando apenas as carreiras vermelhas. Venho aqui nesse próximo ponto aqui. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, um ponto baixíssimo para a gente caminhar para o ponto da frente. E aqui eu faço duas correntinhas para ser meu primeiro ponto alto. No próximo ponto eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo também. Assim eu fico com um total de cinco pontos contando aqui com essas correntinhas. Cinco pontos altos. Vocês vão observar que vai aqui, ó. Deixar esse pontinho sem trabalhar. E também um pontinho de cá sem trabalhar. Depois de fazer isso, eu vou fazer uma correntinha. E em cima desse pontinho alto, eu vou colocar um ponto alto. Uma correntinha e novamente um ponto alto. Então, eu fiz um ponto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto no mesmo lugar. E faço uma correntinha. Fiz a correntinha, eu pulo esse primeiro pontinho. Venho aqui no segundo, ó. No segundo pontinho que é o ponto do meio. E faço um ponto alto neste ponto e outro no outro ponto. Ficando assim. Faço uma correntinha e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha e novamente um ponto alto. Faço uma correntinha. Já arrumando aqui meu trabalho pra virar aqui, né? Venho em cima do primeiro pontinho e vou fazer um ponto alto. E em cima aqui do segundo ponto, também eu faço um ponto alto. Então, aqui dentro, pessoal, eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Certo? Vamos continuar. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Então, eu faço uma correntinha, venho em cima aqui, ó, desse pontinho. Aqui eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço novamente uma correntinha e venho pra cima dos sete pontos. Eu pulo apenas o primeiro e a partir do segundo eu trabalho cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco pontos altos. Depois de fazer os meus cinco pontos, eu vou fazer uma correntinha. Em cima do ponto alto eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e novamente começo os cinco pontos aqui. Então, pulo o primeiro e a partir do segundo eu trabalho cinco pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Fez os cinco pontos, faço uma correntinha, um ponto alto em cima desse ponto, uma correntinha, novamente um ponto alto, uma correntinha, pulo o primeiro ponto. A partir do segundo, a mesma coisa. E dessa forma, eu vou fazendo aqui a minha base, a minha parte reta, né? Ó, vou fazendo aqui a minha parte reta até chegar no cantinho de novo. O cantinho, mais uma vez, eu vou fazer junto com vocês pra não ficar nenhuma dúvida. Ficando assim, pessoal, olha. Tá? Qualquer coisa, meus amores, se tiver repuxando, vocês colocam duas correntinhas aqui no meio. Entre um pontinho alto e outro, pode estar usando duas correntinhas. Tá? Entre um pontinho e outro. Nessa correntinha que a gente fez, se precisar, vocês podem colocar duas correntinhas. Pra quem tem um ponto pequenininho, né? Pode usar duas correntinhas aqui. Se for preciso. Então, aqui eu já fiz cinco pontos. Em cima desse sete aqui, ó, deixei o primeiro ponto sem fazer e o último ponto também. Dando um total aqui de cinco pontos altos. Faço uma correntinha. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. E no mesmo lugar, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo o primeiro pontinho, no segundo ponto alto. No próximo, também um ponto alto. Faço uma correntinha aqui dentro do espaço. Um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Já arrumando aqui meu tapete. Pra gente trabalhar desse outro lado. Faço uma correntinha. Em cima do primeiro ponto, um ponto alto. E do segundo ponto, também um ponto alto. Então, vai ficar assim o cantinho. Faço uma correntinha. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo o primeiro ponto. E a partir daqui, eu trabalho cinco pontos altos novamente. Três. Quatro. E cinco. E o canto vai ficar dessa forma aqui, meus amores. Olha. Certo? Eu espero que vocês não tenham ficado com dúvida aqui no cantinho. O resto é bem simples, né? Só fazer uma correntinha. E fazer um pontinho em cima desse ponto que a gente tem. Uma correntinha e mais um ponto. Uma correntinha. E faz os cinco pontos em cima desses sete. Sempre deixando o primeiro. Começa na parte do segundo. Faz o total de cinco pontos altos. Então, dessa forma aqui, eu vou fazer toda a minha volta ao redor da minha peça. E volto já com essa carreirinha finalizada. Só pra gente terminar de fechar aqui e começar a próxima carreira, tá? Vou fazer o meu aqui e já volto pra gente dar continuidade. Voltando aqui pra finalizar a carreira. Olha como que tá, pessoal. Ficando assim, tá? Então, aqui a gente vai fechar a nossa carreira. Olha só. Fiz aqui, ó. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. Finalizei com um ponto baixíssimo. Onde a gente tinha começado a nossa carreira. Agora, eu vou caminhar pro próximo ponto com um ponto baixíssimo. Aqui eu faço duas correntinhas. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, também um ponto alto. Ficando com um total de três pontos. Deixando o primeiro sem fazer e o último aqui sem fazer. E tem um total de três pontos. Faço uma correntinha e nesse pontinho alto aqui, ó. No primeiro pontinho alto, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha. Dentro desse espaço, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Ainda dentro do espaço, um ponto alto. Uma correntinha. E em cima desse pontinho, um ponto alto. E ficou assim, ó. Faço aqui uma correntinha. Vou pular esse primeiro pontinho. No segundo ponto, eu faço um ponto alto. E dessa forma aqui, a gente trabalhou em cima desses pontos aqui. Faço uma correntinha. Em cima desse pontinho alto, do primeiro pontinho de dentro aqui, ó. Um ponto alto. Uma correntinha. Dentro aqui dessa correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. E novamente, mais um ponto alto aqui dentro. Já virando a minha peça. Faço uma correntinha. E em cima desse pontinho alto aqui, eu faço mais um ponto alto. A gente vai ficar com quatro pontos aqui, em cima desses pontos, ó. Tá? Um em cima do ponto, e dois aqui dentro. E outro em cima do ponto assim. Certo? Faço uma correntinha. Em cima do primeiro pontinho aqui, eu faço um ponto alto. Dessa forma, pessoal, olha. Faço uma correntinha. E venho aqui pra cima do Vzinho, ó. O primeiro ponto. Um ponto alto. Faço uma correntinha. Dentro do espaço, um ponto alto. Uma correntinha. Novamente, mais um ponto alto dentro do espaço. Uma correntinha. E um ponto alto em cima do ponto alto. Faço uma correntinha. E aqui em cima dos cinco pontos, eu vou fazer três pontos altos. Então, eu deixo o primeiro, a partir do segundo, um ponto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Tá? Então, vai ficar assim, pessoal, o nosso cantinho. Ficando dessa forma aqui. Agora, a gente vai seguir aqui a sequência, ó. Fiz três pontos altos. Faço uma correntinha. Em cima do primeiro pontinho, um ponto alto. Uma correntinha. Dentro do espacinho, um ponto alto. Uma correntinha. E mais um ponto alto. Faço um ponto alto. Em cima do pontinho, um ponto alto. Uma correntinha. E começo de novo os três pontos. Deixo o primeiro. A partir do segundo, eu faço três pontos altos. E vai ficar assim, ó. Desse jeito. Vamos continuar. Fazer mais uma vez com vocês, ó. Uma correntinha. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Dentro do espacinho, ó. Entre um e o outro. Eu faço um ponto alto. Uma correntinha. E mais um ponto alto. Faço uma correntinha. Em cima do ponto alto, eu também faço um ponto alto. Uma correntinha. E começo os três pontos de cima dos cinco aqui. Deixo o primeiro. Faço um. Dois. E três pontos altos. E dessa forma aqui, eu vou seguir a minha peça, tá? Quando eu chegar aqui no cantinho, novamente, eu volto pra gente fazer mais uma vez o canto junto. Igualzinho a gente fez esse, tá? Nós voltamos pra fazer o outro do mesmo jeito. Segui aqui a repetição, pessoal, olha. Tá? Segui a minha repetição aqui. Dessa forma. E estou chegando aqui, ó, no canto, novamente. Então, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. E nesse, a gente faz a mesma coisa. E nesse daqui, é a mesma coisa. Às vezes, confunde um pouquinho, porque tá tudo junto. Mas é a mesma coisa que a gente fez nesse desenho. A gente vai fazer nesses vezinhos aqui também. Tá? Então, vamos lá. Eu faço uma correntinha. No primeiro ponto, um ponto alto, uma correntinha. Dentro do espaço, um ponto alto, uma correntinha. Novamente, dentro do espaço, um ponto alto, uma correntinha. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Novamente. Ficando assim. Faço uma correntinha. E aqui, eu tenho dois pontinhos altos. Eu deixo o primeiro. No segundo, eu faço um ponto. Um ponto sobre ele, ó. Faço uma correntinha. E aqui, eu vou trabalhar em cima desse vezinho. É a mesma coisa desses outros. No primeiro ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Dentro do espaço, um ponto alto. Uma correntinha. E mais um ponto alto. Faço uma correntinha. E em cima do ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha. E aqui, ó. Aqui, eu já terminei o vezinho, ó. Tô com os quatro pontos aqui do vezinho, ó. Aí, eu venho aqui em cima desses dois pontinhos que sobrou aqui. O primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No primeiro. Ficando assim. Faço uma correntinha. E já venho direto pro vezinho. Nesse outro, eu faço um ponto alto, uma correntinha. Aqui dentro, um ponto alto, uma correntinha. Novamente, mais um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto em cima do ponto alto. Faço uma correntinha. Aqui, já chega onde eu tenho os cinco pontos. Nos cinco pontos, eu vou fazer apenas três pontos altos. Deixando sempre o primeiro e o último sem trabalhar. Dessa forma, fica com os três pontos aqui, ó. Tá? Três pontos. Eu deixo aqui o primeiro e o último. E assim, eu fico com três pontos. Tá? Então, todos os cantinhos, será dessa forma aqui. Às vezes, confunde, porque aqui tem um pontinho entre eles, ó. Tá vendo? Entre esse desenhinho e esse outro desenhinho, tem um pontinho. Entre o desenhinho e esse outro, tem um pontinho. Certo? Dessa forma. Então, todos os nossos cantos, vai ficar dessa forma aqui. Eu vou fazer toda a minha carreirinha. Aqui nessa parte, ó. Vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Só seguir esse mesmo passo a passo. Tá? Então, toda a minha carreira vai ficar assim. E os meus cantinhos vai ficar dessa forma aqui. Eu vou fazer todo o meu trabalho aqui. E volto pra gente finalizar a nossa carreira juntos aqui. E começar a nossa próxima carreira. Voltando aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Tá? Nosso tapetinho tá assim, ó. Olha só. Ficando dessa forma aqui. Cheguei aqui no finalzinho. Já fiz aqui o último. Fiz uma correntinha e finalizei com um ponto baixinho. Se fazer de novo aqui, ó. Uma correntinha. Finaliza com um ponto baixíssimo. Caminha pro próximo ponto aqui com um ponto baixo. Ó. Puxo aqui e já faço um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo. Eu venho no primeiro ponto. Faço um ponto alto e faço uma, duas, três correntinhas. Volto aqui, pegando aqui essas duas alcinhas do ponto alto aqui. E aqui eu faço um ponto baixo pra formar um picô. Um ponto baixo. Fiz o ponto baixo e formei esse picôzinho aqui. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Um ponto alto. Fiz o meu ponto alto, eu faço uma, duas, três correntinhas. Volto na alcinha aqui do ponto, ó. E faço um ponto baixo formando um picô. Venho aqui pra dentro desse espacinho, ó. Entre um ponto e o outro. Dentro do espaço eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz cinco correntinhas. Novamente, eu venho aqui na alcinha do ponto e faço um ponto baixo pra formar um picô aqui com cinco correntinhas. Dentro do mesmo espaço, ainda dentro do espaço, eu faço mais um ponto alto. Dessa forma. Fiz o meu ponto alto, eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho na alcinha aqui do ponto e faço um picô. Venho em cima do ponto alto e faço um picô. Ficando dessa forma. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e faço um picô. Venho no último pontinho alto aqui e faço um ponto alto. Ficando dessa forma aqui. Vou vir nesse pontinho que eu tenho aqui sozinho, ó. E aqui nele, eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma, fica assim, ó. Depois do meu ponto baixo, eu vou fazer a mesma coisa nesses quatro pontos aqui, ó. Mesma coisa que a gente fez aqui. Vou fazer mais uma vez junto com vocês, pra vocês verem, ó. No primeiro ponto, vamos trabalhar um ponto alto e vamos fazer o picôzinho com três correntinhas. Aqui na alcinha do ponto, eu formo o picô com um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho aqui na alcinha do ponto e formo o picô. Dentro do espaço, ó. Entre o ponto alto e o outro do meio, ó. Dentro desse espacinho. Deixa eu ver se dá pra me mostrar melhor aqui, mais próximo. Dentro desse espacinho aqui, eu vou fazer um ponto alto. A mesma repetição que a gente fez aqui, ó. Um ponto alto. E eu faço agora cinco correntinhas. Esse picôzinho do meio fica com cinco correntinhas, ó. Dois com três, um com cinco e dois com três, tá? Então, aqui eu faço cinco correntinhas. Volto aqui na alcinha do ponto e faço um ponto baixo pra formar o picô. No mesmo espaço, ó. Dentro ainda do mesmo espaço, eu ainda faço mais um ponto alto. Fiz o ponto alto, eu faço três correntinhas. Formo o picô. E aí, eu venho em cima do pontinho alto. E faço outro ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas e forma o picô. Venho aqui em cima do último pontinho alto e faço um ponto alto. Aí, eu venho em cima daquele que tá sozinho, ó. Em cima daqueles pontos que tá sozinho. Nele, eu faço um pontinho baixo. E fica assim, ó. Nosso cantinho. Tá? A mesma coisa que eu fiz nesses dois, eu faço nesse outro aqui a mesma coisa. Então, depois do meu ponto baixo, eu venho no primeiro ponto aqui, desse desenho aqui, ó. No primeiro pontinho. Um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Na alcinha aqui do ponto alto, eu faço um ponto baixo pra formar o picô. E no próximo ponto, eu já venho e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na alcinha e formo o picô. E agora, dentro do espaço. Dentro do espaço, eu faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Por exemplo, cinco correntinhas. Venho aqui na alcinha. Faz um ponto baixo. Pra formar o picô. E dentro do mesmo espaço ainda, eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho na alcinha. Faz um ponto baixo. E assim, forma o picô. Venho em cima do ponto alto, ó. E no ponto alto, eu faço mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E faço um ponto baixo, formando o picô. Venho no último ponto alto e faço mais um ponto alto. Então, dessa forma aqui, vai ficar o nosso desenho. Sempre que eu fizer um ponto alto, eu faço um picô. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto, um picô. No próximo ponto alto, um picô. Dentro desse espaço, eu faço um ponto alto. Cinco correntinhas aqui, o picô de cinco correntinhas. Depois, eu faço um ponto alto ainda dentro do espaço. Um picô. Depois, eu faço um ponto alto aqui em cima desse ponto. Um picô. E o último ponto alto em cima do último aqui. Tá? Fazendo isso, o último ponto alto aqui, eu venho aqui no ponto do meio. Eu pulo o primeiro no ponto do meio. Eu prendo um ponto baixo. E dessa forma, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, pessoal. Olha. Vai ficar assim, ó. O nosso cantinho agora. Que gracinha que fica, gente. Olha. Fica dessa forma aqui. Vou fazer mais uma vez nesse de cá com vocês, tá? E depois, vocês seguem a mesma coisa que eu fiz. Certo? A mesma coisa que a gente tá fazendo num, a gente vai fazer em todos os outros desenhos. Inclusive, no canto também, a mesma coisa. Esse pontinho baixo que a gente faz aqui, ó, no canto, é em cima desse pontinho que a gente tem sozinho, ó. Aqui no canto, tá vendo? O pontinho aqui sozinho, é nele que a gente prende o ponto baixo, depois que termina um desenho desse. Então, vou fazer mais uma vez o desenho com vocês. E vocês repetem por toda a carreira. Vamos lá. No primeiro ponto, ó. No primeiro, um ponto alto. Ó, direto do ponto baixo, eu já fiz aqui o ponto alto. Faço o picô, o picô é três correntinhas, fechando aqui na alcinha com ponto baixo. É um ponto baixo. Forma o picô. No próximo ponto, um ponto alto. E faz o picô. O picô de três correntinhas. Dentro do espaço, um ponto alto. E já faz o picô com cinco correntinhas. Fez o picô com cinco correntinhas. Eu faço um ponto alto dentro do mesmo espaço ainda. E agora, eu faço um picô com três correntinhas. Depois de fazer o picô, eu faço um ponto alto em cima desse ponto alto aqui, ó. Tá? Um ponto alto. Fiz o ponto alto, eu faço ainda um picô. Finalizando aqui o picô, eu venho e faço um ponto alto em cima do último ponto aqui. Depois de terminar esse ponto alto, é só vir prender com um ponto baixo nesse ponto alto do meio aqui, ó. Temos três pontos. Vocês vão pegar o do meio e fazer um ponto baixo. Desse ponto baixo, já começa de novo, ó. Um ponto alto aqui, o picô. E assim, já começa de novo o mesmo desenho, a mesma repetição. Tá? Então, dessa forma, meus amores, eu vou fazer toda a minha carreira. Toda a minha carreirinha. E volto aqui pra gente finalizar essa carreira. E ver o resultado aqui da nossa peça, como que ficou o resultado final do nosso trabalho. Vou lá fazer o meu e já volto. Chegando aqui no final da carreira, pessoal, pra gente fechar a nossa carreirinha junto. Olha, ficando assim. Certo? Então, aqui eu vou fechar nesse pontinho que a gente começou, no ponto baixo. Eu puxo aqui, faço um ponto baixíssimo. Já posso aqui cortar esse fio. Depois de cortar o fio aqui, é só passar pro lado de trás esse fio, ó. E fazer o mesmo arremate que eu já ensinei pra vocês. A gente abre o fiozinho, tá? E faz os dois nozinhos, esconde o restante do fio. Vou fazer aqui e volto pra mostrar o resultado aqui final da nossa peça pra vocês. Meus amores, ficou assim, ó, o resultado final da nossa passadeira, tá? Segui aí o passo a passo do tapete pequeno, como eu mostrei pra vocês. E seguindo direitinho, pessoal, vai ficar assim, ó. A nossa passadeirinha, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostou, se serviu aí pra vocês, deixa o joinha aqui pra mim. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações pra não perder nada aqui do canal, tá bom? Então, fica todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho